Pinduca Vai pegar Desde menino que pinduca Tinha medo de correr pra não alcançar Tirou carteira de trabalho Agora diz que tá querendo batalhar Isso lá no morro foi bastante Pra causar um bafafá Foram recorrer ao pai de santo Pra curar esse rapaz Foi muita mandiga, muita pinga Muita reza, muita prece Finalmente descobriram Ele tava afim de dar uma volta No INPS Pinduca foi trabalhar Vai chover gasolina No bar da esquina todos dizem Que a mandiga da crioula naná Vai pegar Desde menino que pinduca Tinha medo de correr pra não alcançar Tirou carteira de trabalho Agora diz que tá querendo batalhar Isso lá no morro foi bastante Pra causar um bafafá Foram recorrer ao pai de santo Pra curar esse rapaz Foi muita mandiga, muita pinga Muita reza, muita prece Finalmente descobriram É muito tempo Para não morro foi realmente Que a mandiga de financiam Parniga, muita pinga E o pai de santo Que a mandiga de santo Pimajari, muita pinga E a inpação De nada Que a mandiga de santo Pra causar um bafafá Música